Eu te liguei umas treze vezes já, só queria dizer que eu tô com saudade, tá? Looking at, volta, vida Já faz tempo demais, eu tô tentando continuar Faz falta aquele seu jeito de falar E tudo aquilo que a gente planejava E tudo que você fez O sentimento era de verdade Era amor, não era caridade E essa atenção faz falta Eu tô cansada desse tom de briga Não dê ouvidos pra todo esse ódio Você é o número um da minha vida E sempre tá no topo do meu pódio Me entrego por inteira Essa distância eu não aguento mais A porta vai tá sempre aberta E o que é ruim ficou pra trás Volta até o fim do ano Volta e arruma toda a nossa história Já não sei esperar Aqui é o seu lugar Volta até o fim do ano Volta e arruma toda a nossa história Já não sei esperar Já não sei esperar Aqui é o seu lugar Volta pra ficar 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 Volta pra ficar